Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez com a ilustre presença do Vitor Palandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vitor, tudo bem? Tudo bom Carlos. Olá galera, estamos aqui de volta pra mais um bate-papo e trazer mais uma figura icônica aí da nossa história do COP. Figura icônica não só da história, mas também como da atualidade, né? Tá vivo, né? Tá vivo, né? Pô, eu não lembrava qual era o último copywriter que a gente falou, aqui na gravação pelo menos, não sei como é que tá sendo postado aqui no YouTube, mas faz um tempo que a gente não fala de um cara que tá vivo, né? Eu acho que foi só o primeiro, né? Só o Frank Kern, né? Aham. É, foram poucos. É, foram poucos, né? Até porque, né, como a gente sempre bate na tecla, e é importante a gente finalizar isso, é, a cópia aqui no Brasil ainda tá engatinhando, né? Uhum. Então, é, é muito, eu acho que é muito bom também a gente falar dos caras que tão, assim, fazendo sucesso na, na atualidade, né? E tal, que pode entrar na nossa lista dos maiores copywriters de todos os tempos. Sim, verdade, a gente pode fazer depois até um quadro só com brasileiros, né? Nossa. Tá valorizado o nosso cenário nacional. Pô, total, seria, seria muito legal, né? E quem sabe alguns até não participam com a gente, né? Pois é, seria muito bom. É, vamos, vamos mexer uns pauzinhos aí, né? É, pensar melhor. Mas vamos, vamos tocar no assunto aqui do John Carton, né? Uhum. É, o, o que é interessante do John Carton é que, assim, ele trabalhou, né, por muito tempo como redator, é, fez muita publicidade pra outras empresas, prestando serviço, só que hoje ele faz, é, mais um serviço de mentoria, né? A gente vai também, ao longo do, do nosso debate, é, mostrar outras coisas que ele faz e tal, outros serviços que ele presta, mas o enfoque dele hoje é mentoria. Só que, assim, o, o custo dele é, ô, John Carton, beleza? Não ia conseguir falar com ele agora. Eu ia ter que esperar um ano, né, pra conseguir fazer uma mentoria com ele. Sim. Então, se eu marcasse, sei lá, 29 de junho de 2021, eu só conseguia tá fazendo uma mentoria com ele, 29 de junho de 2022. Pois é. Agenda de antecedência de um ano. Sim. O valor dele é auto ticket. Sabe o que que é engraçado? Tem muita pessoa que, não, beleza, eu vou quebrar pra fazer uma mentoria com ele, mas vale a pena. É, o que que você analisa sobre isso? O que que levou esse cara a fazer tanto sucesso de tá, sabe, um ano já com emprego garantido e ganhando uma fortuna? Pois é, né? O cara, ele, ele ganha muito dinheiro, ele é freelancer, então ele é livre, né? E um ano, assim, de agenda cheia é pra poucos mesmo. E o, o que ele conseguiu construir ao longo desse tempo, ele, porque ele é antigo, né? Ele já é velho também, não é novo, né? Então, ele também escreveu anúncio pra, pra jornal, né? Ele também pegou um pouco dessa era fora do, do online e agora do online também. É, acho que é legal dele, a, o tempo, o timing dele é que ele conseguiu pegar as duas eras, né? E ele pegou a internet logo no começo, então ele foi nadando de braçadas, é, em relação a, a criação de, de copies no, no digital também. Ah, um dos pontos, assim, do, do John é que ele é muito forte na, nas cartas de vendas, né? Então ele, ah, ele até tem o sistema que a gente vai falar depois, né? Sim, sim. Ah, ele escreveu livros, ah, ele se especializou bastante também no nicho de defesa pessoal. Eu vi que ele tem bastante copy de defesa pessoal, um negócio bem interessante, golf também. Então, é, é legal pegar, é, olhar que um copywriter bom, completo, é aquele que escreve de defesa pessoal, de golf ou, sei lá, de ar-condicionado, né? Porque o cara que entende como ser persuasivo, ele vem de qualquer coisa. E, e esse é um ponto que, que as pessoas aqui no Brasil tem que começar cada vez mais a, a entender, né? Que copy é universal. Ô, Vitor, eu vou te atropelar muito agora na pergunta que eu vou fazer, que eu vou fazer duas em uma. Tá bom. Primeiro, eu quero saber qual a importância, é, de eu me consagrar em diversos nichos, seja no digital, impresso, seja com, é, como prestador de serviço, é, mentoria, e por que que eu devo fazer copy de tudo? Uhum. Ah, bom, copy, ele é, ele é baseado nas leis psicológicas da persuasão, vamos colocar assim, né? Então, ah, quando você entende como pode persuar de alguém, você pode vender literalmente qualquer coisa. Então, é, é importante essa pessoa desenvolver essa habilidade, porque ela se torna um copywriter mais valioso. Ah, imagina, o John Couto chegando numa empresa assim, ah, vou dar a mentoria e tal, aí a empresa, sei lá, vende, ah, botão de, de computador, vende teclado ali e tal. Aí, putz, como que eu vou ajudar essa empresa? Aí ele começa a falar, já trabalhei com golf, com defesa pessoal, eu já vendi, sei lá, bebida, carro, moto, casa, entendeu? Dá uma, dá uma segurança muito maior pra qualquer empresa. Porque você, o que que você pensa? Você fala, caraca, o cara vende qualquer coisa. Se ele vende qualquer coisa, ele vende o meu produto. Então, isso ajuda você a conseguir mais clientes, porque traz uma segurança maior. Ah, um outro ponto também é que você consegue atuar com diversas empresas diferentes, você não fica restrito a um, a um só mercado. Então, isso é uma, é uma, é um ponto positivo. E, e outro ponto também é que você consegue aproveitar o que tá no hype. Uhum. Então, por exemplo, hoje tá dando muito certo vender, por exemplo, no Brasil, né? A gente teve a era dos infoprodutos, depois veio a era das cápsulas, depois veio a era dos cosméticos. O copywriter que conseguiu aproveitar todos esses momentos, ele conseguiu nadar em todas as ondas. Então, o cara fez bastante dinheiro. É, diferente daquela pessoa que às vezes acerta uma copy, mas não consegue acertar outras. No Brasil a gente tem muito disso, né? Por isso que eu falo que um grande copywriter aqui no Brasil é o cara que consegue escrever copy pra qualquer coisa. Porque se o cara acerta uma copy só, às vezes foi mais sorte. Não diria sorte, mas às vezes foi um machado ali, uma tacada certa. Foi um lance único na vida, né? Um lance único na vida do que necessariamente um, uma, uma longevidade, né? Então, é muito isso, assim. E aí o pessoal consegue atuar em vários mercados, consegue construir um nome muito forte. Igual ele também consegue lançar até produtos que sirvam pra vários mercados. Então, é uma, é uma habilidade que a gente enxerga também em vários dos outros copywriters, né? O Frank Kearney começou com pets, né? Então, hoje ele tá vendendo um monte de coisa. A gente vai analisar o Dan Kennedy, o Ogilvy, o Victor Schwab, os caras, assim, nenhum deles se restringiu ao mercado. Uhum. E qual a importância, né? Dele conseguir se destacar tanto no mundo digital quanto no impresso, sendo prestador de serviço, criar um sistema de escrita, enfim. Uhum. O legal foi que quando ele saiu do impresso pro digital, ele conseguiu levar a bagagem dele pro digital. E se a pessoa vende no impresso, se a pessoa é boa no impresso, ela vai vender muito no digital. Isso é fato. Uhum. Porque a dinâmica é a mesma e você consegue ter muito mais escala no digital. Então, se o cara sofria muito pra vender no jornal, na internet, que ele vai conseguir visualização por um preço de centavos, vai ser bem mais barato e ele vai ter um retorno muito maior. Então, existe essa vantagem de você sair do offline pro digital, né? Nesse período de transição que ele pegou. Agora, pensando do ponto de vista de clientes, também é uma vantagem muito grande, porque ele tem mais bagagem. Você vai olhar e falar, putz, eu vou contratar um cara que já era copywriter na época que ainda se fazia anúncios fortes no jornal, né? Um cara que ainda é antes da internet, é um cara que já tem uma experiência, uma bagagem enorme, longa. E isso ajuda você a aumentar o seu ticket, né? O quanto você cobra. Hoje em dia, assim, hoje em dia não faz muito sentido mais você ir pro offline. A não ser que, claro, você tem um cliente que atua no offline e você faz o trabalho. Mas ir buscar o offline hoje em dia não faz muito sentido, porque o online é muito mais poderoso. É, fazer até uma pergunta, assim, de xereta. Qual que você acha mais difícil, o digital ou o impresso? É, o impresso, sem dúvida. O impresso por conta da dificuldade de segmentar, dos desafios que você enfrenta com chegar nas pessoas, o custo também. Então, acho que o impresso é mais difícil que o digital. Já chegou a trabalhar com o impresso? Com o impresso? Eu já ajudei um político, já. Caraca! Eu já escrevi uma carta de... Sabe aqueles panfletos? Sei. Já escrevi pra um político. Então, ele imprimiu aquilo lá e saiu distribuído na cidade. O que mais? É, basicamente... Basicamente foi isso. E algumas coisas outras, tipo panfleto e tal, mas nada muito longo, assim. Cara, eu te conheci há quase dois anos e eu não sabia dessa história. Porque eu tinha trabalhado com político. É, eu não sabia. Putz, por poucos votos ele não entrou. Caraca! Então, um cara grande, né? Não, era vereador. Ah, vereador. Ah, tá. Então, era de boa. Agora, voltando, né? O John Carton, ele criou o método, né? O método não, a plataforma, o Simple Ride System, né? Que é um sistema, você paga... É caro. Não cheguei a ver o preço, porque... Em dólar, né? É. Em dólar é caro, né? Ah, cem dólares. Um dólar tá valendo 700 mil reais hoje. Então, tipo, já desanima, né? Mas é um produto de auto-ticket, porque ele não vai te dar a receita. Ele vai te mandar um assistente pra tua cozinha, né? Aham. Ele faz o melhor brigadeiro dos Estados... Um dos melhores brigadeiros dos Estados Unidos que... De 20 que ele lança por dia, vem de 19. Sim. Ah, eu vou te mandar um cara da minha equipe aí pra você, ele vai fazer os brigadeiros pra você. Não sou eu, mas tem a receita que eu faço. Então, é caro. Sim. Você já conhecia esse serviço dele? Ah, não. Eu conheci... Cheguei a conhecer uma ferramenta que ele tinha que fazia cartas de vendas. Foi uma ferramenta que até no Brasil chegaram a licenciar, mas esse serviço eu não conhecia. Lá fora é bem conhecido. Aqui no Brasil ainda não pegou muito, mas lá fora o Frank Kearney tem um produto muito parecido. Ele e o John Cotton tem um sistema muito parecido de trabalho, eu acho. O Frank Kearney tem um sistema assim. O que mais? Mas o Randice também acabou indo um pouco mais pro serviço, porque o serviço você consegue adicionar mais valor também, né? Você resolve o problema de uma maneira mais direta e você consegue cobrar mais por isso. Então, se a empresa quer... Sabe, tem muita empresa que não quer ficar comprando curso, né? Ele fala assim, cara, eu não quero curso, eu não quero que meu funcionário assista outro vídeo, eu não quero que gastar mais 3 mil reais pra comprar uma série de vídeos. Eu quero que você venha aqui, resolva e faça a gente ganhar dinheiro. Ah, mas isso aí vai custar 30 mil dólares. Tá bom, eu faturo 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. Você vai me ajudar a vender muito mais, vem 30 mil, entendeu? Então, você tem menos clientes, obviamente, mas também você vai ter um cliente muito mais qualificado, né? Sim. É tipo, se você também tem... Não sei se você também tem, mas eu tenho a impressão de que pessoas não gostam mais de investir em outras pessoas com medo de ser apunhalado pelas costas. Então, prefere pagar mais caro numa plataforma dessa do que, por exemplo, eu vou investir nesse camarada aqui. Nossa, mas eu tô investindo nele. Daqui a uns anos ele pode ser a minha concorrência. Você acha que tem muito disso hoje? Hoje em dia, acho que depende muito do mercado. Mas pra parte de copy, eu acho que não tanto. Acho que de copy ainda é mais tranquilo. Ah, tá. E uma coisa que eu queria saber também era que... É assim, você acha que essas plataformas podem realmente fazer diferença num negócio? Ou é, sabe, é mais fogo de palha? Pô, vou comprar um produto do John Carton. Se funciona, não sei, mas eu tenho um produto dele. Sim. É, tem muito isso. A galera acredita muito o valor. Porque pensa assim, vamos supor que você é muito fã do John. Só que você não tem dinheiro pra comprar a mentoria dele. Você não consegue pagar, sei lá, 30 mil, 50 mil, 100 mil dólares, né? Só que aí tem lá um negócio de mil dólares. Você fala, pô, mil dólares eu consigo. Então, é como se você se satisfizesse com o produto mais barato dele, né? Se você tivesse aquele contato que você quer ter. Isso acontece muito no mercado de luxo, né? A gente até chegou a comentar em algum podcast que, assim, você vai numa loja dessas piadas, Burberry, essas coisas, assim, é 20 mil reais. Você não vai comprar, mas você vai comprar, sei lá, meia que custa 500 reais. Teoricamente, é barato, né? 500 reais, 20 mil. Mas, ainda assim, uma meia por 500 reais é caro, né? Então, assim, é caro, mas ao mesmo tempo é barato pro padrão da loja. Então, é a mesma coisa com esses caras. E, assim, o produto costuma ser muito bom. Mas eu acho que, assim, raramente você encontra uma coisa que realmente vai mudar o jogo, sabe? É muito difícil. Porque, assim, pro iniciante qualquer coisa vai ser válida. Então, pro iniciante, eu não acho que comprar um produto desse vai valer a pena porque ele pode encontrar fontes mais baratas da mesma informação. E quando você se torna mais experiente, você também não vai ter nada de novo no negócio desse porque você já leu e já viu muito. Então, eu acredito que é um produto legal pra você adicionar mais conhecimento. Mas, assim, se você tiver dinheiro sobrando pra esses produtos mais caros. Porque, no geral, se você... Se você ler todos os livros do Dan Kennedy, que é uma caralhada, né? Pô! Quantos livros? 60, alguma coisa assim. Ler todos os livros do Dan Kennedy. Você lê todos os livros do Robert Bly. Você lê a... Você assiste os vídeos do Frank Kearney. Assiste os nossos vídeos. Assiste os nossos vídeos. Lê o meu livro com a parte descomplicado. Cara, você não... Assim, você vai ter muita bagagem. É, meu. Você não vai achar um pulo do gato. Não existe isso. Então... Aham. Quando a pessoa procura com a ilusão de que vai achar uma coisa milagrosa, é errado. Mas se a pessoa procura entendendo que vai ser mais uma fonte de conhecimento, aí eu acho válido. É... Suponhamos, né, que você ganha na Mega Sena. Porque se fosse para a gente comprar uma coisa em dólar hoje. Você compraria esse sistema dele? Ah, sim. Compraria. Porque... Até para entender como funciona. E às vezes eu pensando com a minha cabeça de empresário também, eu trazer uma coisa parecida para o Brasil. Então, muitas vezes eu vejo eventos lá fora, eu compro coisas. Muito mais às vezes para ter ideias para replicar aqui do que necessariamente só para aprender, né. É, faz muito sentido, né, porque... É... Putz, eu não lembro onde que eu vi, mas é... Existem diversos meios de você conseguir sucesso. Só que se você sabe um jeito, você vê a outra pessoa fazendo, dá para você fazer igual a ela. Não estou falando para você plagiar, né, porque plágio é crime, mas é super comum a gente ver. Vamos agora em outro universo. A música. Nos anos 90 era muito comum cantores brasileiros gravarem músicas internacionais no português. Uma música que eu particularmente amo é isso aí, da Ana Carolina e do Seu Jorge. É uma regravação de uma música do Damien Rice, The Blower's Daughter. Caramba. É. Então, tipo, não é nem dela, mas fez um baita sucesso aqui. Mas tem também os traços da Ana Carolina e do Seu Jorge na música. Sim. Tem música de sertanejo que é assim também, o Edson Hudson. Edson Hudson. Eles têm uma música do... É... I Wanna Know What I Love Is. Offspring. Não, não é Offspring. É... Foreigner. Isso. Né? É assim que se pronuncia? É, eu acho que é. É Foreigner. É, tem essa música que eles fizeram em versão já de sertanejo, né? É, né. Sim, tem uma do Ira também, que é do Clash. Train Vem. É... 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 Putz, eu não lembro da música em português, mas é do Acústico deles, Acústico MTV. Ah, nossa, esse álbum é ótimo. Eu gosto muito. Ah, tem o do Capitão Inicial Passageiro, do Iggy Pop. Verdade, Iggy Pop. É, é verdade. I'm the passenger. É... A letra é mesmo nesse caso. Sim, verdade. Mas, enfim, a gente deu uma viajada aqui, mas pra provar que se... Que dá pra você trazer coisas novas se inspirando, né, num case de sucesso, né? Sim, e se a gente for olhar até grandes redes, produtos... Por exemplo, China Inbox. China Inbox é uma rede de comida, né, chinesa nos potinhos, que o cara perdeu os dos Estados Unidos. Sim, sim. Então, o cara viu lá que o pessoal comia assim e falou, pô, não tem isso no Brasil. É, é um plágio. Não é um plágio. Ele se inspirou, né? Ainda existe China Inbox? Existe. É que agora tem um monte de concorrente. Ah, é. Nossa, eu comi... Ligue, Ligue, May, May, tem isso tudo agora. É, muita coisa. Na minha vida inteira eu só comi uma vez no China Inbox. É, China Inbox é gostoso, mas é carinho, né? Ficou meio gourmet. É muito gourmet. Ficou. É, uma coisa também que eu acho legal do Carlton é que ele, assim... Eu senti que ele é um cara que ele abraça a comunidade do marketing digital. Você que é experiente. Não, pode vir. Vem comigo, pode consumir meu produto. Vai ser bom pra você. Eu sou um cara ali intermediário. Tô começando a ganhar uma grana agora. Quero expandir. Também vem. E pro cara que tá começando... Por exemplo, eu sou um Zé Ruela quando se trata em marketing digital. Ah, não. Não vou falar que eu sou um Zé Ruela aqui perto da diretoria da empresa. Porque aí é demissão por justa causa. Pô, dois anos não aprendendo nada. É sacanagem. Não, assim... Mas sabe, tipo... Vamos supor que eu não entendo nada. Ah, eu não sei o que que é... Como jornalista eu sei o que é um lead também até no marketing digital. Eu não sei o que é um lead. Eu não sei o que é uma oferta. Eu não sei a importância de um título. Eu quero aprender. Não, também vem aqui, né? Pode vir comigo. Sim. E ele... O que que ele faz? Ele ensina muitas pessoas que não tem conhecimento em publicidade, o marketing digital. E promete a criação de um anúncio que funciona. Então, eu tô começando. Não sei o que fazer. Vem comigo que eu te prometo que você vai conseguir criar um anúncio. É... E eu queria saber de você. Isso realmente pode acontecer? Um cara que não entende nada. Pode aprender com um cara tão grande quanto ele pra começar a engrenar um negócio? Pode. Pode. Muito por conta do... Do copyright ser fórmulas, né? Então, é uma coisa matemática. Você não sabe nada de matemática. Mas se eu te explicar a Bhaskara, você vai conseguir aplicar a Bhaskara, né? Pode ser que você não consiga entender pra que vai usar aquilo. Ou onde você vai aplicar. Tô procurando a resposta até hoje, inclusive. Até hoje. Eu não sei também. Mas assim, você aprende a usar Bhaskara. É a mesma coisa. Então, assim, no anúncio tem lá. Ah, você tem que chamar a atenção da pessoa. Você tem que entregar uma mensagem, um benefício e chamar pra ação. Aí, você consegue ali desenvolver. Se você tiver um acompanhamento legal, se você tiver exemplos e tiver já uma predisposição. Então, eu acredito que coisas mais básicas você consiga, assim, aprender de uma maneira tipo um anúncio, assim, que é uma coisa mais direta. Dá pra testar muito. Então, pô, você pode fazer 50 anúncios e ver qual tá melhor. Eu acho que copy, muitas das vezes também, né? Muitos copywriters podem querer me matar agora. Mas copy, muitas vezes, é sorte também. Caraca. É sorte, é sorte. Cara, a gente pode sentar aqui. Eu tenho mais experiência que todo mundo de copy aqui. Mas se você escrever um anúncio, se o Google escrever um anúncio, se eu escrever um anúncio e a gente botar os três pra fazer um contra na plataforma, pode ser que o meu seja o pior de todos. Porque vai depender muito ali, às vezes, o segmento. Às vezes, você conhece melhor o segmento. Ou, às vezes, você usou uma palavra que casou melhor. Ou ainda, não sei, eu achava que aquilo ia dar certo, mas simplesmente não deu. Então, eu acho que copy, o copywriter experiente, não é aquele que acerta sempre. Sim. Mas é aquele que sabe consertar quando erra. Legal. Então, é o cara que faz o teste e descobre, putz, isso aqui tá dando errado, eu vou ajustar. Ou então, putz, essa copy não tá convertendo. Aí, ele tem o senso crítico de olhar e falar, hum, isso aqui não tá legal, eu posso mudar aqui. Então, eu vejo que o copywriter tem muito mais intenção no que ele faz. Do que, às vezes, o iniciante que faz um pouco mais ali na sorte, um pouco mais, né, copiando e tal. Entendi. Então, acho que essa é uma diferença. Mas, coisas mais simples, sem dúvida. Fazer um anúncio, escrever um e-mail. Não que escrever e-mail seja simples, mas, às vezes, um e-mail, um broadcast, assim, sabe? Você vai conseguir, às vezes, um resultado melhor. Às vezes, num funil, talvez não, porque um funil, ele é mais longo, ele é mais complexo e tal. Mas, entendeu? Então, eu vejo que, assim, muitas vezes, as pessoas, elas tentam, apesar de ser fórmula, ela não é matemática, né, a copy. Copy ainda é português, é interpretação, é uma coisa mais abstrata, né. Também tá se tratando com outras pessoas, né. Criatividade, outras pessoas, então é difícil, não consegue ter certeza, né. E pra um cara tão grande quanto o John Carlton, existe vantagem pra ele focar os seus produtos, um segmento do negócio dele, pra quem tá começando? É, eu acho que pra ele, pra ele foge um pouco. Porque eu acredito que ele, assim como o Frank Kearney, tem o objetivo de pegar clientes de mais alto ticket. E quem tá começando, raramente tem um, raramente vai despender um ticket alto. Porque se você tá começando, você não vai querer investir 5, 10, 15 mil. Agora, pra uma pessoa que já roda aquilo, que faz aquilo da vida dela, 5, 10, 15 mil, às vezes, vai ser troco de pinga. Então, eu acho que eles miram muito mais esse público. Mas, isso não, mas às vezes, esse é um ponto importante, às vezes a pessoa é iniciante no marketing digital, iniciante na COP, mas ela já é um empresário sólido em alguma coisa. Isso acontece muito também. Então, imagina que você tem uma rede de tapetes, rede forte de tapetes, você domina toda a grande ABC. Então, você ganha muito dinheiro, aí você fala, putz, esse negócio de marketing digital, eu vou começar. Aí você vai querer começar com quem? Com esses caras mais fodão, porque você já tem dinheiro. Então, você vai falar assim, putz, eu não quero o seu curso, cara. Quanto que é essa mentoria? 15 mil? Toma, 15 mil. Me explica o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, a pessoa é iniciante no marketing digital, mas não é iniciante no empreendedorismo, no mundo de negócios. Então, esse é um ponto também aí que eu vejo que esse pessoal se conecta bastante. Eu achei legal você focar nessa questão do negócio de tapete. Não que eu ache, assim, muito incrível, sabe, esse negócio. Cara, quando fala dessa venda de tapete, eu lembro do livro As Mil e Uma Noites, porque fala muito de venda de tapete e tal, mas é uma viagem minha. Mas é legal, porque a prova que você falou assim, ah, um vendedor de tapetes que domina o mercado aqui no ABC, ele vai investir no marketing digital? Porque é uma tendência que tá chegando pra ficar, né? Exatamente, ele vai querer o melhor, porque ele já tem dinheiro. E o melhor, se você for reparar, o melhor no marketing digital, no copywriting, ele não é caro. Assim, nos Estados Unidos é mais caro. Mas no Brasil nem tanto, no Brasil você consegue uma mentoria de um cara bom por 10 mil, 15, 20. A não ser que você vai pra um Erico, que aí um Erico já vai pra uns 100 mil e tal, que já é mais alto. Mas ainda assim, se é uma empresa que fatura 30 milhões, 100 mil? O que é 100 mil pra 30 milhões? Isso é pouco, não é nada. Então, é mais barato conversar com um cara desse do que às vezes um escritório de consultoria, alguma coisa assim, desses negócios mais, uau, de empresário. Que aí costuma às vezes sair mais caro, porque é um contrato mensal, entendeu? Questão jurídica, né? Exato. Agora assim, um mentor, ele acaba sendo muito barato pra uma empresa desse tamanho. É, eu, assim, tudo que a lei complica, eu já... Não que eu sou um contra-lei, né? Não é bem assim, mas tipo casamento, parte jurídica e tal, aí você já fica meio... Respeito também, quem gosta... É, casamento é um contrato, né? É verdade, é um contrato, um contrato social. E agora, Vitor, pra gente, né, ir pro... Já quase finalizando, né, nosso bate-papo, eu vou ler uma frase dele e aí a gente vai naquela dinâmica que o pessoal já tá acostumado aqui. Sim. É, eu acho que quase certeza que você já ouviu essa frase, né? Até porque você é um cara bem, bem estudado, que acompanha bastante essa questão de marketing e tal. O John Carton diz, nada acontece até que uma cópia seja criada. Concorda? Nossa, uma baita frase. Nunca tinha ouvido essa frase. Nunca? Nunca tinha ouvido essa frase. Eu li, cara, falei, nossa, é tipo, é tão breve, mas é tão profundo. Sim, exatamente, porque você consegue imaginar um negócio sem cópia, porque mesmo quando a pessoa não emprega cópia, ela tá empregando cópia, uma cópia ruim. Porque a verdade é essa, um panfleto, eu não usei cópia, mas tem palavras, tá gerando uma ação, é uma cópia, é uma cópia ruim, é uma cópia mal feita. E não que isso seja errado, mas às vezes a pessoa não conhecia, né? Não sabia que existia um tipo de escrita focada nisso, né? Então, assim, depois que você entende cópia, você consegue fazer as coisas fluírem muito mais fácil, né? Você consegue ter muito mais noção das vendas, do porquê tá vendendo, do porquê não tá vendendo, porquê que a conversão tá alta, porquê que tá baixa. E essa é uma parte do copywriter que muitas vezes, sabia que nem todo copywriter tem esse lado bem desenvolvido? Sério? Uhum, porque esse é o lado mais analítico do copywriting. Então, o copywriter tem que parar, ele tem que olhar mapa de calor, ele tem que olhar estatística, ele tem que ver o tempo de permanência da pessoa na página, onde a pessoa para de ler. Aí ele faz, tipo, toda uma análise, todo um diagnóstico pra saber, um, preciso melhorar isso, isso, isso. Aí ele vai lá pra escrever. Então, copy também não é só escrever adoidado, desvairado. É escrever sempre com uma intenção, sempre com um objetivo, sempre sabendo onde quer chegar, né? Então, é, essa frase é muito, muito legal. É, depois que a gente teve o bate-papo do Frank Kearny, né? Já tá circulando, isso eu digo com certeza, né? Porque, no caso, a gente tá gravando dia 29. É, já tá publicado. Saiu, no caso, na última segunda-feira, que foi dia 28, no caso, ontem, né? No nosso presente, mas talvez esse vídeo saia no futuro. Cara, que viagem. E é legal que teve uma ferramenta dele que você comentou, que a questão lá do vídeo, né? Ele sabe o momento, até o momento que eu vi, né? Isso. Ah, viu até o momento X, vou ofertar X pra ele. Exato. O Frank Kearny, ele usa essa ferramenta de vídeo que é animal. Então, você consegue saber exatamente o que a pessoa viu, onde a pessoa parou, pra você escrever uma cópia exatamente focada naquilo, né? Então, se a gente levar em conta que a chamada pra ação é parte do copy, como que você vai vender sem fazer uma chamada pra ação, né? Então, saber copyright hoje em dia é mais do que uma obrigação pra você conseguir vender muito mais, né? Ah, eu acho que isso é... É. É quase... Tem... Não é quase, mas deveria ser um senso comum, porque, né? Deveria ser, exatamente. Até escrever scripts, né? Scripts de telefone. Até dicas pra vendedor de carro mesmo, corretor de imóveis. Eu acho que tinha que ser um conhecimento geral. Uhum. Porque a galera conseguiria, assim, ter muito mais tato, muito mais habilidade pra vender. Sim. E todos sairiam ganhando. Quantas vezes você não deixou de comprar porque, às vezes, o vendedor não sabia te explicar direito o produto? Ou não sabia te argumentar. Você até queria que ele vendesse pra você, né? Sim. Isso que dá raiva, que, às vezes, você já tem vontade de comprar e o cara não quer te vender. E você fica tímido de falar, não, mas eu queria esse. Aí você pensa, ah, vou ver na internet, né? Isso, exato. Você só quer que o cara te dê um empurrãozinho, né? É. Às vezes você fala, putz, eu preciso só que ele me engana, né? Ali que ele me dá aquela jogada de vendedor pra eu cair igual um patinho, né? A gente gosta de comprar. Sim, sim. A gente só não assume, mas a gente gosta. Então, assim, se o cara sabe de copy, ele vai conseguir aumentar muito mais as vendas. E, assim, eu penso, né? Analisando o mercado de hoje, eu tenho a impressão, posso até ter sendo um pouco arrogante e pretencioso com o meu comentário. Mas o vendedor, às vezes, não só o vendedor, mas o atendente de telemarketing também, que o cara, ele tem que vender, né? No caso do atendente de telemarketing, ele tem que vender uma dívida pro cara, né? Nossa, você tá endividado, amigo. Tem seu nome. Só que, assim, é tanto egocentrismo. Não, eu tenho que fazer ele pagar essa conta pra eu bater minha meta. Não, eu tenho que fazer esse cara comprar esse sapato de mil reais por conta da minha comissão. Você não tem a impressão que as pessoas estão esquecendo realmente da vontade do consumidor e só olhando, sabe, pro lado pessoal mesmo? Sim, isso é um ponto que existe mesmo e mais do que deveria. E a pessoa não entende que se ela conseguir oferecer pro cliente o melhor produto, se ela conseguir explicar o produto, pensar no cliente, ela vai conseguir vender mais e vai bater a meta dela até de maneira mais natural, não é? Se a pessoa falar acreditando no que ela tá vendendo, putz, eu tô vendendo aqui um produto de dois mil reais, um tênis de dois mil reais. Mas se a pessoa falar com paixão, né, não, porque esse tênis foi feito à mão na Itália, olha esses traços aqui, ó, sabia que essa é uma técnica do cara? Então, olha como ele faz e a pessoa começa a falar que o olho até brilha. Sim. Você fica com tesão, né, você fala, caralho, eu vou comprar esse tênis. Agora, se a pessoa te vende assim, ó, tem esse tênis aqui, ó, dois mil reais e tal, não vai dar a mesma coisa. Sim, sim. Então, não importa o produto, não importa o preço e tem que ser sempre pensando no consumidor, mesmo que ela precisa bater meta, tudo. Porque se ela pensa no consumidor, o consumidor ajuda ela, né? É, e sobre essa questão, né, da exclusividade de um produto, eu acho que é determinante pra uma venda. É, eu tenho um box de filmes clássicos do Batman, do primeiro, lá do Michael Kip. Sim, meu pai tem também. E o que eu tenho é uma versão, o DVD é o DVD do estúdio, né? Ele é dublado em diversas línguas, não tem nem legendado, né? Não tem nem dublado, é o DVD do estúdio. Não tem, sabe, nem aquela capinha, ele é todo cristalino e tal. É tipo edição de colecionador mesmo. Eu ganhei de presente, né? Mas acredito que não tenha sido uma coisa barata. Aí vamos supor, ó, eu posso comprar os DVDs do Batman, todos, numa promoção da loja tal, eu vou pagar 50 reais. Pô, legal. Não, mas esse aqui, ó, esse aqui é a versão de estúdio, é só, é só dublado, é áudio original, áudio da época, tem cena exclusiva, tem isso, tem aquilo, tem o box. Exato. Aí custa 400. Putz, o mais caro, ainda que não, é que é a mesma coisa? Sim. Eu vou ficar atraído pelo mais caro, né? Exato, a gente sempre, sempre quer o mais caro, querendo ou não, porque o mais caro, ele costuma ser mais sedutor, né? Só que a gente precisa ser convencido de que compensa comprar ele do que o barato. Sim. E aí que entra justamente esse jogo de cintura do vendedor, igual você falou, a exclusividade, a escassez, né? Putz, tem só 50 box desse, você vai ser um dos únicos 50 do mundo a ter esse box. Não, animal. É, você se sente, né, valioso, né? Isso, você sente que tem um negócio valioso e se aquilo faz sentido pra você, nossa, né? Então, por exemplo, recentemente eu comprei um suplemento no lançamento, eu nem queria o suplemento, mas ia vir com uma camiseta autografada do atleta que eu gosto. Ah. Ah, comprei o suplemento, veio a camiseta junto e é isso, entendeu? Por quê? Porque eu vou ter um negócio exclusivo, com escassez, né? Aí a gente acaba, assim, querendo, né? Então não importa se a gente sabe as técnicas ou não, a gente é ser humano igual, todos. Eu tenho um amigo que ele só compra produto exclusivo. Por exemplo, teve uma época que a Chili Beans, eles lançaram uma linha de óculos da Legion Urbana. Hum. Cara, qual a chance daquilo vender em massa? Ele foi lá e comprou o óculos da Legion Urbana e ele tem um óculos do modelo do Faroeste Caboclo. Que da hora. É uma Winchester 22, as pernas. Caraca. Aí ele tem um relógio, acho que um de choque e tal. Ele comprou uma edição exclusiva, limitada, ou um Vans ilimitado. Então, sabe? Ele gosta, ele fala, pô, eu pago um pouco mais caro? Eu pago. Mas é que assim, se for pra eu ser mais um, eu só vou viver uma vez. Aham, entendi. Então, ele se sente muito mais atraído, sabe? Ainda que ele paga mais caro, mas essa questão, né? Pô, esse produto é exclusivo. É uma oferta que, nossa, cara, eu paguei 800 reais nesse relógio. Quanto custava o outro? 500. Só que esse aqui, cara, você consegue ver isso? Atrás aí tem o número de lote, né? É. E aí, às vezes a pessoa que tá assistindo a gente fala assim, ah não, gente, mas eu não gosto de exclusividade. Tudo bem, mas às vezes você gosta de um outro gatilho, né? Você tem, às vezes, uma outra motivação por trás. Às vezes, sua motivação é comprar realmente de baixo preço, mas você consome mais, né? Então, o papel do copywriter é justamente entender isso. Eu vou vender pra qual público, né? Eu vou vender pro público igual seu amigo, que gosta de exclusividade? Ou não, o público que eu vendo não liga pra exclusividade, só quer saber de preço. Aí você vai se ajustando. Por isso que um copywriter igual o John Couton fez muito sucesso. Porque é aquele tipo de cara que ele consegue se moldar em qualquer situação. Isso faz toda a diferença, porque se a gente for também muito restrito, a gente fica limitado, né? Sim. E falando no John, né? A gente tem aquela dinâmica, né? Da gente ler alguma copy dele no swipe e tal. Só que aí eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou entrar direto no site dele. O simplewritingsystem.com, né? Sim. Eu vou falar em português, né? Eu vou ler aqui, né? Aí eu quero saber de você, a sua reação. Sabe aqueles... Quem tá vendo no YouTube vai ter até uma experiência mais visível. E se você tá escutando a gente por podcast também, não te impede de ir lá ver a reação do Vitor, né? Eu quero ver se essa copy dele te convence. Depois de compreender os fundamentos e as técnicas avançadas de vendas que ensino, você nunca ficará frustrado ou intimidado por nenhum novo canal, sistema ou tecnologia de marketing. Você saberá exatamente como escrever o que precisa ser escrito para fazer a venda, todas as vezes. Começando aqui e agora. Aprenda como escrever tudo o que você precisa para tornar seu negócio extremamente bem-sucedido. Eu li esse anúncio. Fiquei com vontade de dar um soco na mesa. Ah, eu vou comprar! Sim. Não é? Nossa, ele faz escrever tudo o que você precisa, né? Cara. E aí? Continua. E aí? Ele vende o produto dele e coloca... Ó, uma sala de aula privada online está esperando por você. A exclusividade. Sim, privada. Você vai ter uma sala só com alunos do John Carlton e com a aula dele. Ministrada por nosso instrutor mais experiente. Se você quiser entrar, reivindique seu assento agora. Caps Lock. Nossa. Aí aqui tem um... Tipo, mostra que você pode ver tanto pelo computador, notebook, celular. Fala quem é o John Carlton. Então, se você não tem certeza, 100% de certeza de quem ele é, ele fala da jornada dele. Sim. E traz relato dos alunos. Aí o final. Hoje eu adoraria te ajudar. Como ajudei milhares de outras pessoas. Ensinando-lhe minha fórmula passo a passo muito direto e simples. Cara, eu acho que assim... E assim, tem muito mais coisa. É assim, é um site enorme. É enorme. E tem até livro dele aqui. Sim. Capaz de ser, sei lá... Encontra até a cueca dele vendendo. É assim. Questão da exclusividade. Sim, verdade. É que nesse site, minha impressão é que é a copy na nata, né? Sim. É, essa headline é a pura copy, né? Aquela headline que tem o benefício, que é ultra específico, que chama atenção. Enfim, segue todos os preceitos de uma headline persuasiva. Até você falou da cueca, né? Eu lembrei de um caso que não tem nada a ver com cueca. Mas eu tava lendo um livro do Tom Brady. Um livro que ele explica como ele se mantém em alto nível, alto rendimento, mesmo depois dos 40 anos. Então a preparação dele, o que ele faz. Aí ele falou que ele se dedica pra caramba, a parte física e tal. E ele falou assim... E toda noite eu durmo com um pijama que me ajuda a recuperar mais rápido. Aí o pijama que ajuda a recuperar mais rápido. Aí certo dia eu encontrei esse pijama. Aí eu falei, caralho, é o pijama do Tom Brady, né? E aí eu comprei o pijama. Paguei mais de 200 reais nesse pijama. A camiseta e a bermuda. Eu comprei, mano. Comprei até um tamanho maior, assim. Parece que fica muito enorme em mim. E olha que vai ficar grande, tem que ser muito grande. Era grande, velho. Até caía. Minha mãe teve que fazer uns pontos na bermuda pra não ficar caindo na cintura. Mas assim, eu comprei o pijama dele. Porque eu queria usar o pijama do Tom Brady, né? Então exclusividade mesmo ali. E paguei mais caro por conta disso. Então... E eu li o livro, né? Então, ou seja, às vezes a persuasão vem muito pela autoridade, né? Não precisa tanto às vezes também forçar. A autoridade por si só vende, né? Mas essa página de vendas aí... A headline é o grande show, né? Sim, né? E aí você já clica no botão. Acho que deve ser pra um webinar, né? É. Parece que é um webinar gratuito. E lá ele vai vender o produto dele. Mas imagina, você lê isso aí, você tá com problema de vendas... Você fica feliz. Você fica feliz, você fica empolgado. Você fica feliz. E esse é um ponto importante de headline também. Headline tem que gerar empolgação. Porque se a headline, ela traz benefício, ela chama atenção, mas ela não gera empolgação, ela não traz a questão da novidade. E a novidade, ela é como se fosse um remedinho pro nosso cérebro. Tudo que é novidade, a gente fica louco. Pode perceber. É verdade. Toda novidade que a gente se importa, a gente fica maluco. Imagina, sei lá, você pega o celular agora, Armandinho vai lançar um novo álbum. Nossa. Você é louco. Você vai ficar em êxtase. Cara, teve uma vez, foi esse ano, inclusive, teve o Dia Nacional da Rádio, ele lançou uma música, né? E a primeira vez que tocou foi numa rádio que ele tem parceria. Tocou uma vez num dia, ok. E essa rádio teve picos de audiência nesse dia porque o Armandinho lançou uma música exclusiva. E só depois de meses, dois meses depois saiu nas plataformas do stream. Caraca. Então, eu achei essa estratégia genial. Eu não consegui escutar porque eu acabei me perdendo no horário. Fiquei muito triste, procurei na internet, não achei nada. Mas aí quando lançou, cara, eu escutava essa música. Eu escuto ainda o dia inteiro. Sim. Uma pessoa que fez uma estratégia legal também foi o Dilcinho. O Dilcinho, ele fez a gravação do DVD dele. E era o Open House, né? Que ele chama e tal. Aí ele começou a lançar as músicas picado no YouTube. Então, aí ele... E cada lançamento de música que ele fazia, ele fazia como se fosse um evento. No Instagram ele publicava. Gente, amanhã, nova música ao meio-dia. Aí depois ele fazia outras stories. Gente, tô muito empolgado. Essa música ficou muito legal na voz de vocês. Então, cada música ele fazia como se fosse um lançamento. Que legal, cara. E aí as músicas tinham visualizações bem altas, né? Porque todo mundo ficava empolgado. E ele gerava essa novidade todo momento. Porque se você lança um álbum, beleza, tem um monte de música. Mas é um lançamento só. Ele picotou o álbum. Aí ele teve vários lançamentos, né? Então, também é... Esse é um pouco da estratégia até do Érico, né? De usar vários vídeos de pré-lançamento e tal. Ou seja, a gente é movido à novidade. A gente gosta. Monotonia pro ser humano é uma tristeza. Então, o John Carlton trouxe essa novidade na headline. E essa empolgação. E aí é o que faz também a gente querer, né? Pô, que sistema é esse que eu nunca ouvi falar, né? Exclusividade também. O que será que ele fala, né? É. Você fica curioso. E aí, Vitor? Pra gente encerrar de vez o nosso bate-papo. Pra você, o que faz o John Carlton entrar na nossa lista dos maiores copywriters da história? Um ponto que eu acho legal dele é que ele é muito claro. Muito objetivo no que ele fala. No que ele escreve. Então, ele é muito o estilo ali do Frank Kearn. Assim, sabe? Fala como tem que falar. Não fica com rodeio. Não fica com palavra difícil. Igual aí, ó. Você vai aprender a vender qualquer coisa. Todo momento. Quando você quiser. E acabou. Foda-se. Entendeu? Tá aí. Tá aí. É isso. Você não tem muito rodeio. Você não tem muita invenção. Eu gosto disso. Eu gosto dessa copy mais raiz, assim. Até tô aqui com uma copy dele. Que eu até queria compartilhar aqui. Que é uma copy que é de defesa pessoal, né? Então, esse aqui. Olha a headline dessa, né? Por que um faixa preta badass, né? Badass seria o quê? Seria o bad boy, né? Seria um... Aquele cara arrogante. Aquele cara que chega e não dá nem bom dia, né? Isso, exato. Um badass de faixa preta. Múltipla faixa preta. Forte. Grande. Ficar com muito medo de desafiar um cara mirrado de meia idade. Numa luta sem... Numa luta num ringue sem regras no Arizona. Então, por que esse cara super fortão? Múltiplas vezes campeão. Ficou com medo desse cara? Fica curioso. Aí, ele responde embaixo. É por causa do seu novo, simples e viciante sistema de luta de rua. Perfeito. Ilegal, sem regras, sem regras, que vai te permitir instantaneamente dominar, humilhar até o mais experiente oponente. Não importa o tamanho dele, a força ou a habilidade. Olha que louco. Você tá lendo isso aqui e você gosta de luta de defesa pessoal? Você não vai ficar maluco? Sim. Que sistema é esse, né? É ilegal e tal, que eu vou ganhar de qualquer pessoa. Então, eu acho que ele é muito... As promessas dele são muito claras, muito diretas. Esse é um ponto muito legal, muito decisivo. Acho que pro John Coulton se tornar quem ele se tornou. Então, por isso que ele importa o nicho. Eu acho que quando ele entende o que move aquele público, ele vai lá e entra com os dois pés no peito. E isso falta um pouco no Brasil. Eu falo no Brasil, eu até me incluo nessa. É a gente ser mais agressivo, mas agressivo não de extrapolar. Porque tem muita gente que extrapola, né? Tipo, perder 30 quilos em 20 dias. Aí vai muito pro lado da mentira. Mas extrapolar no sentido de ser tão direto na promessa, tão direto no que tá querendo falar, que assim, fica muito claro na cabeça das pessoas, né? Então, você lê isso aqui e você sabe o que você vai ter de benefício. Sim, sim. Você fica empolgado. Tem de novo a questão da empolgação. Tem um mecanismo único aqui. Então, eu acho que ele é um cara que sabe fazer arroz com feijão muito bem. Muito bem feito, assim. Aquele arroz e feijão que dá vontade de repetir, né? É, sei lá. Tipo, um jogador inglês, assim. Tipo, um Lampard, um Gerard, sabe? Sim, sim. Que não ficava de muito rodeio, mas chutava bem de fora da área, cruzava, dava enfiado, assim. Sim, sim. Né? Jogando pro futebol um pouquinho. É, essa copy você achou no Swipe, né? Aham. É, o Swipe é um site que a gente usa muito aqui. A gente analisa as copies e tal. E eu achei aqui. Não é? É, é muito legal. Eu tenho uma foto aí. Muito louco. Do Tom Proctor. É. E aí ele vende esse sistema de luta e de autodefesa. É. Victor, agradeço pelo bate-papo. Espero que o pessoal tenha gostado. A gente deu uma aprofundada no tema, né? Porque não dava só, nesse caso, pra gente falar só de copy. Exato. E por ser um cara contemporâneo é muito difícil a gente achar mais material, teórico, porque o cara tá vivo e vai viver muito mais. Então a gente vai... Pois é, tem muita coisa ainda pra adicionar, né? Na nossa vida. E a gente vai falando das nossas experiências, né? E até você aí vai aprendendo aqui com a gente, de graça, porque se for provisto numa mentoria, numa palestra, num curso, ia pagar uma fortuna, né? É, e quase poucas pessoas falam desses caras, né? É. Aqui você tá tendo a referência com um dos melhores na área e é um cara que não sabe nada, mas tenta tirar um pouquinho, né? Sabe muito, sabe muito. Victor, brigadão, viu? Agradeço a nossa audiência. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, ativar as notificações e compartilhar que como não é fake news, não tem problema. Pode compartilhar à vontade. Gente, brigadão, viu? Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.